E aí família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu nesses últimos dias. Eu participei de uma live de um youtuber famoso. Pois é, o youtuber famoso que eu vou falar pra vocês quem é. O que que acontece, galera? Ele foi fazer uma live, beleza? E ele tava pedindo pra quem quisesse participar da live, ligava pra ele. Porém, era gratuito. Ele pediu, galera, me liguem pro meu Facebook. Aí muitas pessoas ligaram e daí eu liguei e consegui falar com ele. E eu fiquei muito feliz com isso. Aí eu consegui falar com ele e ainda por cima eu consegui divulgar o canal. Ele deixou de divulgar o canal. Achei muito bacana a humildade do youtuber, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho quem é. Sempre que eu tiver algum contato com algum youtuber, eu quero fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês quem são os youtubers humildes. Infelizmente, tem muito youtuber arrogante que se acha, mas também tem muita gente boa que merece a sua atenção. Eu fiz um vídeo esses dias mostrando que o Sete Minutos se inscreveu no meu canal, né? E agora eu quero mostrar pra vocês um trechinho de uma live que eu participei, que eu liguei pra ele, que foi muito legal. Em breve eu quero fazer um vídeo aqui mostrando alguns youtubers que eu conheci e como foi as minhas experiências. Porque eu quero que vocês se inscrevam nos youtubers que eu vou falar pra vocês. Porque eles merecem. Porque tem muita gente que aqui no vídeo é humilde e é legal. E atrás do vídeo também é muito gente boa. E eu faço questão, questão, de mostrar pra vocês quem são os humildes, quem são gente boa. Porque essa galera vale a pena a gente acompanhar. Então agora confere a minha participação que eu fiz da live do Rogério Betinho. Ó, última participação do Tiago. Vamos ver. Se der certo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E aí, Rogério? Opa, tudo bem? Você fala de onde? Eu sou do Rio Grande do Sul da cidade de Canoas. Ah, bacana. É Tiago o seu nome, né? Tiago. Isso, posso pôr você na câmera? Pode, pode mostrar aí, tranquilo. Ó, esse aqui é o Tiago. Vira a tua câmera, ficou melhor quando você virou. Assim? Isso, daí eu vi... Não. Isso, assim. E aí, o que o senhor gostaria de falar com a gente? Cara, eu quero te dar parabéns pelo teu trabalho, né? Pela tua coragem, né? De denunciar e expor as tuas ideias, de abrir os olhos do povo. Eu vejo que o nosso povo, ele é muito passivo, né? E tu é um cara de coragem que veio aí pra dizer muitas verdades pra nós. E dá parabéns pra ti, cara. Parabéns pela tua coragem. E que tu te cuide aí, né? Ah. Que Deus te guarde aí nessa jornada aí. Ah, valeu, obrigado. Eu poderia falar mais uma coisinha? Pode, pode. Fica à vontade. Eu queria... Eu tenho algum... Eu tenho um canal no YouTube. Eu não sei se eu poderia falar dele aqui. Opa, pode falar. Qual que é o seu canal? Eu tenho dois canais. Um canal, que é o Thiago React. Tá, Thiago React. E o canal chamado Thiago Cunha. Thiago Cunha. Eu queria convidar a galera do chat aí que tá me assistindo. Se quiser dar um pulinho lá. Obrigado, Rogério, pelo espaço. Ah, beleza. Obrigado também pela sua participação. E aqui é tudo de graça, né? Como você vê, ninguém paga nada. É... Muito bacana. Tô, cara, mano. Valeu. Ah. Obrigado pela oportunidade de participar da tua live. Valeu. Obrigado também. Tchau, tchau. Você passou e um abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.